E o Joel Pinheiro não cansa de passar vergonha. Ele passou vergonha no crédito, no débito, no Pix, no Google Pay e no Samsung Pay. Em todas as formas de pagamento, não é pé de pano. Vamos dar uma olhada na invertida que deu o Sares nele, que olha, fez ele perder o rumo de casa. Vamos ver. A gente tá tendo situações climáticas, eventos climáticos extremos com cada vez mais frequência, né? É o que acontece lá, não tenho dúvida, a Bahia podia estar melhor preparada agora. É a primeira vez que tem chefe da Bahia. Também não se enganem, tá se tornando mais frequente inclusive, Adriss. Não se enganem, tá se tornando mais frequente tanto chuvas, chefe e secas. Não, Adriss, é questão de frequência, é uma questão simples. Eu sei que estatística é complexa, mas é uma questão simples de frequência. Vai se tornar mais frequente, e sim, não só na Bahia, no Brasil inteiro, e estamos pouco preparados. Então vamos lá, se a gente tivesse gastado menos dinheiro patrocinando a turma aí da rede, a turma da Marina Silva e tudo mais, pra ir fazer viagem pra fora, pra ficar falando de mudança climática, você usa menos dinheiro pra... Nossa, a gente tinha bilhões do Fundo Amazônia. Ô Marina Silva, peraí. Ô, você gastar menos dinheiro com viagenzinha, com carros nobres. Quanto dinheiro público? O Fundo Amazônia foi tudo gasto por esse pessoal aí. A turma fazendo roda de perimbau, lá pra tocar violão lá na Amazônia. Tem que pegar o dinheiro e fazer adaptação. Adaptação pra um país pobre como o nosso é muito mais importante do que seminário pra discutir as origens da mudança climática. O Salles mandou muito bem, detonou o João Pinheiro. Em pé de pano, mandou muito bem, fez ele perder o rumo de casa. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Muito obrigado e até a próxima. É bom o pessoal já ir se acostumando aqui conosco assim, ok? Um forte abraço! Capão!